Há muito tempo a gente vem lendo e chamando a atenção da humanidade. Hoje, por ser dia de Fátima, alguma coisa muito grande está para acontecer. Mensagem de hoje, do dia 13 de maio de 2014. Lugar sagrado. Quantos benefícios trouxeste para aqui, meu filhinho Pedro II? Um lugar que estava isolado, que bem poucos sabiam que existia Taquaras. Zona de pescadores, como também onde Pedro I morava. Depois que Jesus a ele passou ao cargo de chefe da igreja, não parou mais de crescer, até que chegasse o tempo de colher o trigo que já estava maduro. E o tempo não mais espera, tem que ser recolhido tão logo. Pois o que deveria vir primeiro já veio, para destruir tudo que Jesus ensinou a Pedro I. E hoje, filhinho, começaste a receber tudo aquilo que mostrasse que é digno de estar junto, todos juntos, pela força do poder do Espírito Santo. Não se abale, aí o que ela diz aqui, ó. Não se abale pelo que irá acontecer com esses que vêm invadindo, dizendo que são apóstolos de Cristo. Notaste que cada um faz como Judas fez. Tudo o que dizem é visando lucros. O povo está cego da maneira que vem crescendo tão rápido. Neste dia de hoje, dia 13 de maio, vão em busca de paz, onde estive pela primeira vez em Fátima. Que ali agora já não sou mais eu que estou, e sim o maior traidor de todos os tempos. Judas não deixou a terra. Continuou espalhando miséria, fome e ganância. Onde só os ricos podem viver com suas roupagens e suas mansões, por isso é que não há mais controle. Quem se dispor de junto estar aqui contigo, nesta obra tão perfeita, todos serão agraciados tão logo, pelo que Jesus vem prometendo. É só ter um pouco de paciência que tudo irá cumprir. Minha obrigação de mãe é dar aos filhos da luz este conhecimento, para que quando chegar a hora, todos já estejam livres, como já estão, desde o momento que Deus foi, por Deus foi tocado. Obra esta do Espírito Santo, que aqui fosse o lugar mais sagrado da face da terra. Então, provede-se tudo o que for para receber meu santo Filho Jesus, como se fosse Natal. Suas casas, suas casas bem limpas, ornamentadas, segurando-se no que diz o Evangelho, dizendo, bendito que vem em nome do Senhor. Maria de Fátima e Pedro II. Essa é forte, hein? Não se abale pelo que irá acontecer. Um ano de Copa, né? Que o mundo todo vai querer se aproveitar desta festa, que a profanação, que o pecado vai aumentar, ou seja, dobrar o pecado. E aí ele diz ela, né? Não se abale pelo que vai acontecer. A gente não sabe, mas devemos estar prevenidos. Se o céu está dando o aviso, porque então não é brincadeira, não é como um chefe de nação dizendo para o outro que vai guerrear, vai matar a gente. De Deus é diferente. Ele faz tudo para o bem, não para o mal. Mas é difícil. Você chegar perto e mostrar uma mensagem dessa para aqueles que, ah, estou cansado de ler, tem nada a ver. Então nós devemos estar... Como que ela diz aqui? Eu achei interessante que até hoje ela nunca disse isso. Então, provideciei tudo que for para receber meu santo filho Jesus, como se fosse Natal. Natal, né? Preparação para o nascimento do filho de Deus. Agora, é para receber ele a ressurreição, né? Nossa, dos que já morreram para a vida eterna. Então não deixe de perdoar a quem vós vem ofendendo. Não deixe de fazer tudo pelo melhor. E como disse a mensagem de ontem, que Jesus ali fala, bom pastor, meu trabalho foi aquele que ele me pediu não segurar, não correr atrás da riqueza da face da terra, bem materiais. E eu cumpri. E estou cumprindo até hoje. Então vamos fazer todo o possível. De dar as mãos junto. Até um sinal muito grande, não sei se vocês viram através da televisão. duas crianças nasceram de mãos dadas. É uma coisa interessante, né? Isso é raíssimo. Estados Unidos, uma dando a mãozinha para a outra. Quer dizer o que era ali? A paz. Para que está chegando a hora e o momento para aqueles que vão passar para outra vida, né? E já está na hora, diz ela. Não se abale pelo que vai acontecer. Porque com nós não vai acontecer nada. Graças a Deus. Em nome da Santíssima Trindade, a você que está aqui dentro e lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Bom dia.